Sorte! Como se cria sorte inteligente para tirar o máximo de proveito do inesperado? Margarita Rodrigues da BBC News Mundo Olha só que interessante este artigo hoje Que é segunda-feira para mim, mas não sei quando você está ouvindo ou assistindo também Em algumas das nossas plataformas Mas que interessantíssimo A ciência vai falar sobre o que é sorte, como você faz para ter sorte inteligente São coisas que nós realmente precisamos, principalmente para o próximo ano 2024 Fique conosco então Nossas Reis, Demorada, Sorrana Botelho, Demorada na Amazon São vários livros, o principal aqui é o Ikigai Um livro que eu vendo muito todos os dias Eu gostaria que você lesse para entender um pouquinho mais sobre a beleza que é viver E sem delongas, vamos lá para este artigo científico da BBC News do Brasil Como se cria sorte inteligente para tirar o máximo de proveito do inesperado Ah, então, começar esta leitura que eu quero, estou empolgado para começá-la Meu mundo, é 19 de dezembro de 2020 Não é tão novinha assim Mas é uma leitura boa Ah, de acordo com o pesquisador É possível nos posicionar para sorte inteligente É isso que eu quero Atrair a sorte Muito embora Algumas pessoas que eu já li Dizeram que sorte é a ocasião que você O inesperado te alcança Mas quando você está preparado para ir Mas vamos ler o que ele fala sobre sorte inteligente Isso aí Gosto de ler as notícias aqui Sempre em primeira mão E sabendo Sem ler antes Que as minhas reações São todas intuitivas São todas dedutivas Melhor dizendo Todas inesperadas Para mim Como se estivesse lendo sozinho Vamos lá então Já são mais de dois minutos Batendo papo Entre aspas Ele ainda está vivo Diz o policial A encontrá-lo dentro do carro Completamente destruído Embora vários anos tenham se passado Christian Bush Que lembra claramente dessas palavras Que aquele acidente mudaria sua vida Bush É professor da Universidade de Nova York Nos Estados Unidos De London School of Economics Economics DSL No Reino Unido Como pesquisador Ele se especializou em empreendedorismo E liderança de impacto social E inovação de modelos de negócios De mercados emergentes Foi incluído na lista Do top 99 Influencers Revista Diplomacy Discovery The Yes People Da revista britânica The Economist The Davos 50 O 15 né Do Fórum Econômico Mundial Recentemente publicou O livro The Celebrity Mindset The Art Science Creating Good Luck Realidade Da Serendipidade Serendipidade Ah eu já li O que tal Serendipidade A arte é a ciência De criar boa sorte Em tratamento livre Em que analisa a importância De dar sentido Ao inesperado Para encontrar oportunidades Não só profissionalmente Mas também A nível pessoal Abre aspas Muita gente se mostra cética Quando a capacidade De tirar proveito do caso Mas quando olha Os dados Fica claro Como a luz do dia Inesperado Está sempre acontecendo Então faça sentido Tentar Estar pronto para ele Hoje em dia Não é raro Elas emprestarem Cargos Com títulos de Strampt A Spoolter Ou algo Identificador De Serendipidade Diz ele A BBC News Mundo A serviço Espanhol Da BBC O Alemão Com Sangue Mexicano Bush Nasceu na Alemanha E estudou E trabalhou Em países Como Rússia China Quênia E México Onde viveu Por algum tempo Meus amigos Brincavam Dizendo que eu era Um Alemão Com Sangue Mexicano Foi uma das melhores Experiências Da minha vida Eu uso Uso qualquer desculpa Para voltar A América Latina Sinto falta Das pessoas Da qualidade De vida Da língua De ele Sobre sua recente Atividade No Chile De acordo Com Bush Muitas vezes As pessoas Que chamamos De sortudas Passam por um Processo De criatividade Muito interesse Depois de enfrentar Uma situação Esperavam Mas Será que Há pessoas Que por natureza São melhores Do que as outras Em identificar Mais oportunidades Em situações Inesperadas Oh, pergunta Elas fazem Algumas coisas De maneira Diferente Um aspecto Desafiador Mais importante De cultivar A serenidade É aceitar Que não podemos Planejar Ou saber Tudo Olha Novo Importante Um aspecto Desafiador Mais importante De cultivar A serenidade É aceitar Que não podemos Planejar Tudo Ou saber Tudo Boa Aceitar a imperfeição Como parte Da vida Nos permite Aproveitar O momento Se erros Inesperados Acontecem A seguida De que podia Durante a segunda Guerra Para escrever Sua obra Lembre-me De me perguntar Se eu tivesse Morrido Teria valido A pena Fiz algo Significativo Com a minha Vida O acidente Me colocou Em uma busca Intensa Para dar Sentido A minha Vida Comecei A ler Livro Maravilhoso Do Victor Do Victor Frank É isso Eu estava Em busca De sentido O que Me ajudou A entender Essa crise Fazer Perceber Que Eu mais Gosto E sentido Para mim Estar conectado Com as pessoas E as ideias Inspiradoras A gente Fica com isso Também Ele ter Ressignificação Continuando A leitura Deus o mundo Pergunta Você ressalta Em um mundo Cheio de incertezas E que muda Muito rápido Uma habilidade Fundamental É cultivar A serendipidade Como isso Pode ser Desenvolvido Poxa A Covid-19 Tem sido Um lembrete Gritante De que Ao longo Da história O progresso Dependeu Da capacidade Dos seres Humanos De aproveitar O máximo No contexto De uma pandemia Que mudou O curso Da vida Diária E exacerbou As desigualdades Estamos testemunhando Como os indivíduos E as empresas Abraçam O inesperado Com criatividade Por exemplo Destilarias Na Alemanha Que em vez De fechar Começaram a produzir Desinfetantes Para as mãos A base De álcool A um preço Acessível E indivíduos Que se reinventaram E se conectaram Não apenas Com o que realmente É importante Para eles Mas com as pessoas Que são de fato Valiosas Aqui eu faço Aqui eu faço um parênteses Olha só Como é bonito O que aconteceu Mesmo Na Covid-19 Várias pessoas Se conectaram Umas com as outras Aprenderam Novas formas As pessoas Foram mais solidárias As pessoas Se ajudaram Mas ao mesmo tempo No Brasil Nós tivemos Muita roubalheira De dinheiro público Dinheiro que era Para ter ido Para a compra De remédios Dinheiro para ter ido Os insumos Tratamento da Covid Do pessoal Que ficou em UTI E tudo mais Houve Suplementação De preço Houve um monte De coisas Realmente Deplorável Para o mundo brasileiro Vamos lá Em tempos de crise Esses esforços Tendem a ser Impulsionados Pela necessidade Mas pesquisas Nas áreas De ciências sociais E naturais Também mostram Que os grandes avanços E oportunidades São muitas vezes Uma questão De serendipidade A sorte inesperada De que resulta De momentos Não planejados Em que decisões Proativas Levam a resultados Positivos Essa sorte inteligente É diferente Da sorte cega Que simplesmente acontece Como nascer Em uma família Amorosa É uma força Oculta Que nos cerca Desde os pequenos Acontecimentos do dia Até as descobertas Que mudam Os encontros Mais Em anos Como em esbarrar Com alguém Na academia Ou em uma chamada De zoom Com vários Participantes Podem mudar A vida Para sempre A maioria De nós É capaz De mencionar Pelo menos Uma vez Em que Passou Por isso Veja o exemplo De medicamento Tenalfil Quando os cientistas Britânicos Usaram a droga Para pesquisar Uma cura Para problemas Cardíacos Como Angina Não esperavam Que fosse Causar uma Ereção No pênis Dos pacientes Participantes Do estudo Eles foram Surpreendidos O que a maioria Das pessoas Na situação Teria feito Simplesmente Aceitado Que era um Efeito colateral Desagradável Do tratamento Ignorado Ou desenvolvido Outra forma De tratar Angina Sem efeito Colateral Os três pesquisadores Não fizeram Nada disso Na verdade Eles viram Uma oportunidade De desenvolver Um medicamento Que poderia curar A disfunção Tético Do Viagra Uma das invenções De maior sucesso Todos os tempos Na sua O que esses casos Têm em comum É que alguém Reagiu a um gatilho Inesperado De serendipidade Ligou os pontos E de maneira Crucial Seguiu Quando percebemos Que a serendipidade Não é simplesmente Sobre um único Evento Que acontece Conosco Mas sim Sobre o processo De identificar E conectar pontos Começamos a ver Pontos Onde outras Pessoas Vêm em abismos Sempre fui fascinado Pela questão De saber Algumas Que algumas Que são capazes De criar condições Para que coincidências Positivas Aconteçam com elas Com mais frequência Do que com as outras Você consegue detectar Esses momentos E transformá-los Em casos positivos Podemos aprender A navegar Pelo inesperado E criar A nossa própria Sorte inteligente Por definição Não podemos Conhecer Ou programar Os resultados Que estariam de ser O que podemos fazer É provocar Coincidências O que as pessoas Cheguem até nós Cheguem até nós Com mais frequências E com melhores resultados Com mentalidade De serendipidade Nos permite fazer isso É um músculo Que podemos desenvolver Em nosso trabalho Essa aqui é a primeira parte Termina a primeira parte Desse artigo Sobre É possível desenvolver A sorte inteligente E aqui ele começou Ele falou sobre um pouco Foi muito interessante E na parte 2 Eu vou publicar amanhã Ou você No próximo programa Nosso próximo vídeo Eu vou publicar A segunda parte Com mais perguntas Esse doutor Em sorte